Oi, pessoal! Voltei! Oi, oi! Oi, tia! Tudo bom? Oi, tia! Tudo bom? Oi, tia! Tudo bom? Oi, tia! Desculpa, eu tô falando muito alto, é porque tá muito barulho. Tá. Aí, tia, você vai ter que colocar o rádio um pouquinho? Você vai ter que colocar o rádio? Ele é gostante! Cadê todo mundo? Vamos, gente! Tia, acho que só... Deixa só dar mais um tempinho pra todo mundo ir chegando. Só um minutinho. Ó, quem já tá aqui, vai pegando o livro e colocando na página 52. Volta aí, tia. Já pus a página. Tia, é o livro agora? Isso, página 52. Achei a página. Tia, 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 t Obrigada. Maria Miguel, cadê Ana Júlia, Ana Beatriz, Maria de Lourdes, Luma, Sofia? Não tô vendo ninguém na frente da câmera. Oi, tia. Pessoal de casa, conseguiram colocar na página 52? A tia tá compartilhando com vocês. Sim. A joia. Ruti, você vai sair agora? Ou não? Eu já tinha saído. Ah, meu amor, tá bom. Então, olha só, pessoal, estamos começando o capítulo 6, Tempo de Brincar. Vamos acompanhar a leitura desse textinho aqui que está no amarelo junto com a tia. Brincar é sempre uma diversão. Na companhia de amigos ou sozinhos, as brincadeiras garantem nossa alegria e nos ajudam a crescer fortes e saudáveis. Gente, quem gosta de brincar, levanta a mão. Só levanta a mão. Só levantar. Então, nós temos uma grande maioria que gosta, que gosta de brincar. Legal, fico feliz em saber. Sim, eu gosto de brincar. Eu acho que você não tá vendo eu. Olhando... Olha, cada um tem sua vez de falar. Olhando pra essa foto, o que as crianças estão fazendo? Vamos brincar. brincando. 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 Brincando pelo bambolê. Brincando pelo bambolê debaixo, menininho. Pulando no bambolê. Tá. Isso aí. É... Eles estão pulando no bambolê. É uma brincadeira, né? Eles estão brincando. Agora, eu quero saber o seguinte. Gente, não é pra abrir o áudio. Não é pra falar por cima de mim. Quem quiser responder, vai levantar a mão. Na sua opinião, por que brincar é importante? Responde pra mim. Deixa eu ver quem levantou a mão. É muito importante pra mim, porque a criança tem que se divertir. E adulto tem que fazer as coisas que o adulto faz. Então, é bem legal se divertir. Ah, é ótimo. E você, Maria de Lourdes? Por que brincar é importante? Luan? Pra poder se exercitar. Porque, às vezes, a criança tá estudando. Aí, ela não pode ficar parada ali. Aí, depois que ela acabar de estudar, ela dá uma pausa pra poder brincar um pouco. Luan? Entendi. Tiana, Júlia. Sofia, tem que esperar, Sofia. Eu já vi. Espera a sua vez. Ana Júlia. Fala, Sofia. É muito legal a gente se divertir, porque esse é o direito da criança, de divertir. Do adulto seguir suas regras. E quando a gente vai crescendo, a gente não pode mais brincar. Se a gente quiser, né? Ah, legal. Muito bom. Deixa eu ver agora o pessoal aqui da sala que quer falar. E eu já volto a falar com vocês. Só um minutinho. Ô, tia, eu tô com a minha mão levantada. Eu tô falando com a minha mão. E aí, tu favor, eu preciso. Tia, eu tô com a minha mão. Bom, pessoal Pessoal aqui da sala Já deu a opinião deles Miguel, a tia não viu que você estava com a mão levantada Porque sua câmera estava desligada Mas pode falar É que Porque Quando você cresce Você não pode mais brincar Tem que trabalhar Muito Por isso Ah, legal Muito bom, parabéns Então, gente Brincar é importante A gente se diverte, se exercita Usa a imaginação A criatividade E é bom a gente estar se desenvolvendo Dessa forma Oi, Ruth O que é importante pra você? É, disso Putz, a tia não entendeu Fala de novo O que é importante pra você é isso? Brincar? Porque ajuda no desenvolvimento Tia A imaginação A criatividade Se exercita Fala, Luma É, quando você fica adulto Você pode praticar esporte Que é uma forma de brincar Se você quiser Pode ser uma forma de brincar De se divertir Se você quiser Você pode fazer um esporte Com seu filho Minha mãe Há muito tempo atrás Eu era pequena Ela fazia judô Meu irmão fazia judô Aí eu tive a ideia De entrar pro judô Porque um dia Eu fui levar Meu irmão Aí o sensei dele Me chamou Perguntou meu nome Eu falei E entrei pro judô Aí eles dois saíram Eu fiquei Depois vai ter a minha vez E ir pra outro esporte Ah, legal Muito bom Então, pessoal Brinquem Bastante Aproveitem Divirtam Se usam a imaginação A criatividade Vamos continuar no livro agora Só um minutinho Vamos manter o áudio Descrito É porque eu fiz um texto Sobre isso Peraí Pra que já botaram aqui Agora foi Pronto Vamos lá, gente Agora, ó Hora da leitura É hora de silêncio Como é bom brincar Existem brincadeiras e jogos Para os mais diferentes gostos Para quem gosta de brincar sozinho Ou com os amigos Em casa ou ao ar livre Sentado ou correndo Eu quero saber Eu quero saber A brincadeira preferida De cada um Mas pra isso, gente Não precisa levantar a mão Que a tia vai escolhendo Pra falar Tá bom? A brincadeira preferida Sejam breves Rápidos É só falar a brincadeira Pra dar tempo De todo mundo falar Eu não Bora, Júlia Qual sua brincadeira preferida? Abaixa a mão Eu gosto Quando eu vou no partido Eu gosto de ir no balão Legal Maria de Lourdes Qual sua brincadeira preferida? Ai, gente Para de atrapalhar, gente O que que esconde? Show de bola Miguel Sua brincadeira preferida? A minha brincadeira preferida? Pega-pega Legal E esconde-esconde Pega-pega, esconde-esconde Legal Lula Sua brincadeira preferida? Basquete E quem pula mais alto na piscina Nicolás Nicolás E quem faz o pulo mais divertido na piscina? Sofia Vou ali e andar de bicicleta Legal É... Ruth, saiu? Acho que saiu, né? Ana Beatriz Não, Ruth, ainda tá aqui, tia Tô aqui, tia Ruti Qual sua brincadeira preferida? A minha brincadeira preferida É... Andar de bicicleta E brincar com alguns parques Tem pula-pula Eu também gosto de também É... De... De balanço Eu gosto bastante de balanço Ah, legal Agora eu vou ver com o pessoal da sala Esperem só um pouquinho E aí... E aí... Para a palavra de porco Abrema E aí... Meus 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 E aí... Continuando, pessoal, lá no livro. Agora, vamos conhecer uma brincadeira que vem de um continente muito distante. Vem da África. É de Fares, praticada pelo povo bérber e do norte da África. Então, número de jogadores entre 10 e 20, dividido em duas equipes. Um, desenha-se, está explicando a brincadeira, desenha-se um campo como o da ilustração. Cada equipe se coloca em sua zona. Dois, quando um jogador entra no campo de jogo, parte central, pode ser acompanhado por qualquer jogador da equipe adversária que tenha entrado depois dele. Três, quando se apanha um jogador, leva-o para a zona da equipe contrária. Enquanto um jogador leva outro, não pode ser tocado por nenhum adversário. Quatro, um jogador que foi apanhado se salva se um companheiro da sua própria equipe o tocar. Página 55. Então, aqui nós temos a ilustração. Dessa brincadeira, ó. Ó, o lado amarelo é de um time, o lado laranja de outro time. É vermelho? É vermelho. Vermelho, é porque aqui no computador fica um pouquinho diferente. Sim. O jogo termina no momento em que são capturados todos os jogadores de uma das equipes, ou então termina o tempo combinado. E aí, gente, conseguiram entender? Gostaram da brincadeira? Sim, tia, já brinquei dessa brincadeira já. É, muita gente já brincou, sim. Eu já brinquei dessa brincadeira. Ô, tia, eu sabia que eu caí, eu caí tanto, eu caí tanto, que até, eu até me machuquei até hoje. E foi há muito tempo, viu? Há muito tempo. Era pequenininha, eu já me afoguei. Vocês conhecem alguma brincadeira aqui do Brasil parecida com essa? Pique, queimado. Pique, queimado. É, pique, queimado. Pique escondeando. Pique escondeando. Aqui também tem Página 56 Número 1 Qual é a origem da brincadeira? É de Fares Ou seja, quem a inventou Ou pratica Lá no início, fala que essa brincadeira É praticada por um povo Qual é o nome desse povo? África África é o continente Pega o nome do povo Lá embaixo do título Leem lá de novo Não Berberê Sim, eu sei Sim, eu sei Berberê É praticada Dessa brincadeira É praticada Tia, peraí Lula Desliguem Desliguem Para não atrapalhar o amigo O time estava com o áudio ligado Tia Acabei Oi Oi Cadê? É porque eu pedi para desligar Ah, gente Chega de conversa Senta aí Apenas bem Vai, gente O pessoal Dessa Boa tarde Boa tarde Boa tarde E aí Vamos lá. Número 2, assinale com o X as alternativas corretas sobre esse jogo. Joga-se sozinho? Não! Joga-se em um local grande? Sim! Sim! Então, o último não está certo. Joga-se em um local grande ou não? Não, meu albuma não está perguntando se é sua brincadeira. É sobre a brincadeira que a gente leu. Então, o próximo não está perguntando se é sua brincadeira. Gente, número 3 Quantas equipes Participam desse jogo? Duas equipes Então pintem o número 2 De qualquer Dois Obrigada Tia, pode pintar de duas cores? Pode Eu vou pintar de uma sopa aqui Obrigada Olha, eu vou pintar de uma sopa aqui E ainda tem uma sopa aqui Obrigada. Miguel, Miguel, você não acha que está falando demais, não? Miguel, por lá. Já chega. Não cansa. Não cansa. Não cansa. Posso? Posso, tia? Pode. É para você. Não atrapalhe rapidinho. Espera aí, Sofia. A próxima que eu falar com você, Miguel, você sobe. Pode falar, Sofia. Eu quero ouvir aqui, amiga. O nome do texto é Tia Marcele, fofinha, bonitinha e linda. Um, dois, três, vai. Tia Marcele é uma professora de muito respeito e gosta de... Ela faz as coisas para agradar e ela gosta das pessoas do jeito que ela é. e ela ensina os alunos, muito legal. E quando ela fala, toca o sinal, a gente sente a saudade quando a gente não vê ela. Porque faz muito tempo que eu não vejo você, né, Tia Marcele? E quando eu vejo a Tia Marcele, parece que eu sou muito pequena ainda. Pronto. Ah, que lindo! Que lindo! É verdade, Tia Marcele. Em dois anos de idade, eu trabalho com você. É verdade, né, Su? É verdade. Vamos continuar. Número quatro. De acordo com o texto, o que acontece quando um jogador é apanhado? E ele vai para outro campo? Vai pro campo adversário! Isso aí, Bruninha! Então vamos botar aqui a resposta! Vai para o campo adversário. É, que a Tia vai formular aqui para a gente colocar bem bonito. É assim. Um jogador adversário deve levar um... Um jogador adversário deve levar um... Um jogador adversário deve levar um... Se eu pergunto copiar. Gustavo! Para! 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 Obrigado. O que é preciso para salvar um jogador que foi apanhado? Deve tocá-lo antes que pegue o outro jogador. É, mas o jogador tem que ser da própria equipe. Eu sei. O jogador que foi apanhado ser salva ser um companheiro da sua própria equipe tocar. É. Isso aí, Maria. Obrigado. 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 Eu já acabei de escrever. Obrigado. 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 Posso falar de novo? O que, Sofia? Pronto, desculpa, tia. Oi, tia. Depois que a gente vai voltar, eu vou fazer isso. Eu acabei. Deixa o João voltar, você vai, tá? Ó, mais cinco minutinhos pra terminar essa página, hein? Já terminei. Eu já terminei, é muito tempo. Eu já terminei. Eu já terminei. O que é isso? Gustavo, não tô te entendendo por que você tá fazendo esses gritos. Que coisa feia. Ei, não tô achando graça não, Gustavo. Que coisa feia. Tá no sucesso. Tá no sucesso. Tá no sucesso. Tá no sucesso. João, João, bota na página que eu estou. João, João, bota na página que eu estou. 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 Primeiro, quando são capturados todos os jogadores de uma das equipes? E aí, certo? Então, X. Quando são capturados todos os jogadores das duas equipes? Não. 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 Paraem de gritar. Quando são capturados. Último, quando termina o tempo combinado? Qual é o público-alvo desse texto? Qual é o público-alvo desse texto? Oi? Oi? Verbere. Não. Qual é o público-alvo? Para quem que vocês acham que o texto foi escrito? Deixa ele. Deixa ele. Amarelo. O que é que tem amarelo? O que é que tem amarelo a ver com isso? Verneiro. Verneiro. Olha só. Deixa, Gustavo, preste atenção aqui. Para quem que vocês acham que o texto foi escrito? Para quem vocês acham que eles estavam explicando a regrinha do jogo? Vai jogar direito. Mas para quem jogar direito? Os jogadores. Os jogadores. Quem brinca mais? Os adultos ou as crianças? Crianças. Crianças. E os adultos e os adolescentes? Os adultos também podem aprender essa regra. Só que além de conhecer a regra do jogo, a gente também aprende um pouco da cultura africana. Vamos formular aí essa resposta e botar aqui. Espera só um pouquinho que a tia já vai começar a escrever. Tá bom, tia. E me perdi. Alto, desligado. Tchau. 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 Vai lá, Arthur. 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 Isso aí, Guilherme e Sofia responderam certinho. Vai lá, Arthur. Vai lá, Arthur. Vai lá, Arthur. Oi, tia, eu tô no número 7. Ó, vamos que daqui a pouquinho a professora de inglês tá chegando. Eu tô no número 7. Vai lá, Arthur. 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 Oi. 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 Vai lá, Arthur. Vai lá, Arthur. Vai lá, Arthur. Vai lá, Arthur. Oi. 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 Chega. Gente, quem está com o áudio, desliga, por favor. A gente agora vai para o número 9? Número 9. Releia o crédito do texto e contorne a imagem que representa onde o texto foi publicado pela primeira vez. O texto foi publicado em um jornal, em revista ou em livro? Livro. Livro. Quem é o livro? Já se pulei. O livro que a gente aprende as coisas. O livro que a gente aprende as coisas. Eu vou sair para trás. Eu vou sair para trás. Uhum. Ai, gente, para. Número 1. 20. 20. Obrigado. Tia, quantas horas são? O Guilherme parou. Parou. Vai fazer o seu defeito. Pode parar. Pode parar. Pessoal, a tia parou de compartilhar a tela porque a tia de inglês chegou, tá? Fique em silêncio, aguardando. Depois a tia volta lá de...